Essa é a cidade mais rica do Brasil e a localização dela vai te surpreender. Ela não fica no estado de São Paulo e nem no sul do país. Quando você chega nessa cidade, parece que você está entrando no país de primeiro mundo, mas daí você vira esquina e vê a fiação aérea e lembra que está no Brasil. A paisagem dessa cidade é surreal. Tem edifícios de alto padrão e caças de alto padrão que se debruçam sobre montanhas de alto padrão e até agora eu não decidi se eu acho isso bonito ou feio. Essas montanhas dão um ar de chiqueza para essa cidade, pois ela está localizada a cerca de 300 metros acima das cidades vizinhas. Isso faz com que seu clima seja um pouco mais ameno, até porque há estudos que comprovam que a temperatura da Grande Belo Horizonte aumentou cerca de 1 grau por causa do paredão de prédio de Nova Lima, que bloqueia os ventos que vinham do Atlântico e refrescavam o BH. Segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, Nova Lima é o município mais rico do Brasil, com renda média de R$ 8.897. Esse estudo leva em consideração o imposto de renda. Não é PIB per capita, não. As pessoas são ricas de verdade. Quem me levou para conhecer a cidade foi o Arle, que é habitante local e dono da página Minas é meu país. Ele me contou como é viver na cidade. A gente tem uma qualidade de vida muito boa aqui. Segue a página dele aí para dar aquela força para Minas Gerais. Agora eu vou deixar duas perguntas para vocês me responderem nos comentários. Primeiro, por que tem tanta gente rica morando em Nova Lima? E segundo, você imaginava que a cidade mais rica do Brasil ficava aqui em Minas Gerais? Me conta nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, me segue para ver mais vídeos assim. Obrigado. Obrigado.